E bora falar do Skyline que teve progresso aí na renderização de alguns jogos, principalmente o nosso querido e amado Super Mario Odyssey. Se você puder vir mesmo no canal Partir de 2.99, você também me ajuda realizando suas compras nos links da descrição. Lembra do Sr. Linguiça na hora de fazer aquela comprinha, beleza? Ó, mas antes vamos pra um recadinho aqui dos patrocinadores do canal. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL pra ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e saia da clandestinidade. E bom gente, hoje aí no dia 1º de junho de 2022, nós tivemos aí mais uma leva, né? Uma leva aí de implementações no Skyline que geraram aí novas versões. Segundo os desenvolvedores, essas modificações vêm como manutenção, né? E também corrigir alguns jogos que não botavam anteriormente, tá? A expectativa, pelo menos, né? É que jogos com Unreal Engine 4 consigam botar mais a fundo, né? Mas foi noticiado que games como Little Nightmares e Dragon Quest também conseguem botar na sua tela de load. Coisa que não acontecia anteriormente, né? Algumas destaques que a gente tem aqui que eu trouxe pra você. Primeiro eu tenho o game Polybreed, isso mesmo, aquele joguinho de criação de pontes, né? Funcionando de maneira parcial, né? Você consegue ali criar uma ponte, inclusive usando o touch, né? Você consegue direcionar pra onde sua ponte é construída e tudo mais. Porém, eventualmente ele quebra. Mas ele tá funcionando a 64 por segundo, o que é excelente. E com a renderização também perfeita, que impede ele de se tornar jogável. É justamente essa quebra que tá acontecendo aí quando você termina, né? Uma fase, principalmente a fase inicial ali. De você iniciar o jogo, né? Um mini tutorialzinho que o jogo tem. Outro jogo que eu testei, gente, que é 3D também. É o PC Building Simulator. Acho que é isso o nome mesmo. Mas é um joguinho que você simula a montagem de um PC. Ele tem probleminhas gráficas e coisas do tipo. Mas você consegue iniciar ali uma parte do jogo, né? O tutorial e tudo mais. Porém, eventualmente também ele quebra, infelizmente. E eu tentei adicionar nomes, se não me engano, save data e coisa do tipo. Ele gera um probleminha com saves corrompidos. Eu não entendi o que aconteceu. Mas pra criar um novo jogo por hora, pelo menos tá impossível, né? Não testei com um savezinho. Mas eu consegui ali acessar o tutorial e tudo mais. Inclusive ver o nosso PCzinho ali pra gente montar. Agora algumas coisinhas que foram noticiadas com essa mudança. Primeiro, né? O jogo Captain Toad Treasure Tracker. Conseguiu aí botar a tela ali de seleção, né? De jogo e tudo mais. Porém, ele só funciona com update. Tá aí pra você usar o update no momento com o Skyline. É um tanto quanto complicado, tá? Ferramentas aí como NSC Builder. Ou até mesmo aquele Switch Army Knife, né? Você não consegue identificar os updates a partir dessas ferramentas. Você precisa ali de um script personalizado. Criado pelos desenvolvedores que é bem chatinho de usar, né? No momento eu nem recomendo que você teste esse tipo de coisa. Mas o joguinho aí começou a aparecer o menu. Outro jogo também que apareceu o menu renderizado ali é o Sonic Forces, tá? Isso não acontecia anteriormente. Porém, ele quebra, né? Ao tentar iniciar um novo jogo. Outro também que mostrou a tela inicial é o Mario e o Sonic nas Olimpíadas, né? De toque de 2020 também ele quebra logo depois disso aí. É um parque pra tentar fazer ele botar nesta telinha, certo? Outro jogo que começou a renderizar bem também é o Final Fantasy IX, né? Edição de Nintendo Switch. Você consegue ver parte do cenário aí renderizado. Porém, quando você vai colocar o nome ali do cidadão, né? Do protagonista do Final Fantasy, o emulador quebra, tá? Quando vai aparecer a telinha pra você selecionar o nome. Eu creio eu ser normal devido a não implementação do teclado virtual, certo? Agora vamos pra algo muito louco. Eu vou mostrar pra vocês o Mario renderizando aí de uma melhor forma, tá? Então eu vou pegar meu telefone aqui. E bom, gente. Estou aqui com o emulador, gente. É um tanto quanto interessante o que a gente tem que fazer. Eu tô aqui com o meu Super Mario Odyssey. A gente vai botar ele. Tá? Vamos iniciar ele normalmente, tá? Vai começar aqui a telinha inicial. Tudo beleza, né? A gente vai ver o menu. Isso porque eu tenho um save do jogo. É muito importante sem o save você não consegue fazer isso, né? Então espera ele chegar no menu. E aí eu tô com o save, gente, direcionado ali pro Cascade Kingdom. Tá o segundo reino que a gente tem no jogo. Você pode ver que não aparece nada, né? Nem o Mario aparece. Isso porque a gente tem que trocar de idioma. Mas eu vou colocar aqui pra iniciar a partida guardada, né? Ou seja, a partida que tá ali carregada. Como eu falei pra vocês que está no Cascade Kingdom. E agora, gente, a gente espera o jogo renderizar. Eu vou clicar aqui em Start, ó. O máximo que eu pudesse vai ver que ele vai começar a renderizar. Vamos apertar Start. Cadê? Eu quero a telinha do Start. Aí, ó. Deu certo. Agora através do Touch. Se eu achar o Touch aqui. Eu vou aqui nas opções. Vou vir agora em Idioma. E vou selecionar o idioma francês. Isso mesmo. Por que tem que ser o francês? A gente não sabe. Ele vai recarregar. Pra trocar o idioma pro idioma francês. E a gente vai carregar a fase novamente. Pra gente ver um jogo renderizando. De uma melhor maneira. Ó. Carregou aqui o menu. A gente já vai pular direto pra fase. Certo? Agora é só a gente aguardar. O jogo vai travar, gente. Ele vai ficar pouco tempo ali. Mostrando, ó. Vocês podem ver. Tá? Ele trava. Vocês podem ver com a taxa de quadros até. Que vai subindo. E ele trava em 15. 15 quadros por segundo. Mas o jogo tá renderizando já. Muito bem. Tá? Isso aí com as mudanças recentes. Que eu noticiei pra vocês. Neste vídeo. Certo? E a respeito, gente. Do Mario travando ali. Quando a gente entra em qualquer mundo. Isso será corrigido. Com um futuro. No caso, uma futura reescrita. Do gerenciador de texturas. Tá? Isso um desenvolvedor passou pra mim. Eu perguntei se iria demorar. Ele disse que é coisa aí de mais de um mês. Provavelmente. Tá? Então a gente pode aguardar. Vindo aí em breve. Tá? Em breve, assim. Na medida possível, né? Mais de um mês. Um pouquinho. Quando isso chegar. A gente vai poder entrar no Mario, por exemplo. Sem ele travar. Quando a gente entrar em game. Porque é bem chatinho. Talvez ele já até desce. Pra dar uma brincada ali. Dar uma andadinha com o personagem. Tudo mais. Mas essas quebras aí. Acabam com toda a história. Certo? É isso. Muito obrigado a todos. E fui.